Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pra você que não é inscrito, peço que se inscreva. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E o apoio de vocês no canal tem sido algo assim... que eu não consigo nem expressar em palavras, já estamos aí quase atingindo 27 mil inscritos. E no pós-jogo aí, diante do Internacional, o número de likes subiu muito, a gente passou a mil likes, tá? 5 deslikes, tivemos mais de mil likes. E o comentário de vocês aqui, eu vou começar agora a fazer esse formato, tentando interagir ao máximo com vocês aí. Falo pra vocês que tá cada vez mais difícil fazer vídeo, ansiedade tá muito difícil de segurar também. E vamos começar aqui com o comentário do Miguel Braga. Quem quiser ver espetáculo, é só procurar um circo mais próximo de casa. Ou vá ao teatro, o mais importante são os 3 pontos e sair dessa fila maldita. Hashtag, sigam o líder, né? Disse tudo, parça, tamo junto, avante. Falou e disse. Concordo com o Miguel, eu acho que o importante nesses últimos jogos é o resultado e não o futebol. Até porque o campeonato brasileiro, o campeonato de pontos corridos, ele vai premiar a equipe mais regular. E isso o Palmeiras tem sido uma equipe regular. O Diego Candinho comentou que o Thiago Santos foi o melhor em campo. E eu concordo e queria deixar aqui pra vocês um trechinho da imagem da raça do Thiago Santos, que talvez foi uma das jogadas aí mais emblemáticas do jogo. Se liga aí. Aí agora, galera, temos o comentário do Wesley Rodrigues. Passando para dizer, segue o vice-líder, porque o líder disparou, empolgou, disparamos mesmo. Tá difícil de segurar o Palmeiras e cada vez mais estamos próximos do título. O comentário do Combate Challenge Brasil, sete pontos de vantagem, o cheirinho de campeão tá mais forte. É isso mesmo, tá cada vez mais forte, como eu já havia dito. Nosso amigo aqui, meu palestra, salve meu palestra. Vamos ser campeão, porra, vamos ser campeão, porra, se Deus quiser. Jaque Ribeiro comentou de arrepiar essa cena, eu me emocionei, meu verdão, como eu te amo. E realmente, galera, ao final do jogo, eu tenho certeza que muitos palmeirenses aí, após o gol do Cleiton Xavier, se emocionaram, porque eu me emocionei, tive que conter a emoção. E principalmente no final do jogo, onde o Cuca vai, abraça Gabriel Jesus e promove aquela cena ali de união. Eu acho que isso, sim, é uma equipe que mostra o que ela tá interessada no campeonato. Palmeiras é uma equipe equilibrada, que está em busca do título. E sim, essa cena foi emocionante. Assim como aquele gol ali, que o Zé Roberto salvou no finalzinho do jogo, contra o Cruzeiro. Aquela cena, pra mim, também foi emocionante. E foi um ponto que hoje, a gente pode dizer que comemoramos bastante. Aí, vamos aqui, comentário do Verdão, campeão 2016. Mano do céu, que início de vídeo, top, correu uma lágrima aqui, como é bom ser palmeirense. É como eu havia dito, galera, foi muito difícil de segurar a emoção pra mim, principalmente após o gol do Cleiton Xavier. E essa cena final aí, com certeza, vai ficar marcada nessa trajetória do Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016. O Fabiano, no segundo tempo, também mandou muito bem. Eliomar Oliveira. Concordo, o Fabiano, que tinha tido muitas críticas, começou mal, não iniciou bem aí com a camisa do Palmeiras. Mas hoje é um jogador que parece que a confiança dele aumentou. Ele arrisca chutes de fora da área. Eu acho que apoia até melhor do que o Egídio e o Zé Roberto. Mas ainda tem uma certa resistência da torcida. Mas o Fabiano tem ido bem nos jogos, sim. O comentário do Marcos Sabino. Cleiton Xavier joga muito e ver os gols dele e domina dão mais emoção. Realmente, Cleiton Xavier joga muito, mas a gente quer mais do Cleiton Xavier uma regularidade. Ontem a gente postou a respeito de Cleiton Xavier e a aprovação de vocês. Eu posso dizer que tem mais reprovação do que propriamente aprovação. O Cleiton Xavier deixa muitas dúvidas ali, né? Ele começou a partida bem, depois ele teve a lesão, saiu. E eu espero que para o ano que vem o Palmeiras faça, sim, uma contratação de um meio campista. Pode até manter o Cleiton Xavier, mas precisa, sim, contratar um meio campista. Então, galera, esse vídeo foi para interagir um pouquinho com vocês. Se você não é inscrito do canal ainda, peço que se inscreva. Se você gostou do formato, deixe seu like, avalie o vídeo. Se possível, compartilhe também. Tamo junto, galera. Até a próxima e valeu!